Galera, bom dia! Remarque pelas estradas da vida, dia a dia é a vida de um caminhoneiro, galera! Estou até me recompondo aqui. Na vida, a gente tem que planejar algumas coisas. Minha máscara está aqui, estou no meio do pátio, mas eu não fico ruim para falar. Estou deixando o olho d'água. O tempo aqui está bonito, olha. Arapi, perdão, eu quero apirar que está na cabeça. Campina Grande, Paraíba. Meu beijo, meu abraço aos paraibanos. Vamos aqui, vamos dar um grau no acessório aqui, é coisa rápida, seguindo viagem. Parando aqui para dar uma arrumada. Osto limpinho, a lanchonete, pousada. Ontem eu tive um senhor sentado ali, naquela lanchonete que é uma delícia, uma delícia. Vou fazer igual aquela lá da Pink, não, aquele lá não tem jeito, não. Eu fico comendo um salgado lá, falei assim, ô, parece que essa salada está com um cheiro estranho. Opa, joga tudo fora, hein, manda a menina jogar tudo fora. Joga a salada fora, pega lá no congelador, tem nova lá. O senhor me desculpa aí, pode jogar o sanduíche fora. O senhor quer outro? Fui, quero. Vou pôr na salada nova. Não, não, não precisa não. O que o senhor põe no lugar da salada para mim? Aí ele falou assim para mim, eu vou colocar... O que você quiser. Eu falei, se eu põe mais uma carne, põe. Põe um sanduíche com duas carnes. Eu comi, senti bem, fui dormir legal. Está aí, a lanchonete pequena está ali. Dá para ver o nome ali, deixa eu ver. Eu não quero me filmar de perto os trens dos outros, porque às vezes é charme ali. Mas está lá na lanchonete, aqui a pousada. E lá no banco, ontem à noite, tinha um senhorzinho lá. Com a mala, não falou nada sentado lá. Achei que era o motorista, né? Estava esperando o colega. Aí agora cedo eu comi um pastel com café com leite, com um copo americano, eu paguei R$4,00. R$4,00. Nossa, pastel de frango catupiry. Eu estava com aquele negócio de salada estragada, eu cheirei, belezinha, comi. Hum, delícia. Aí saiu um de queijo, chega e estava pipocando. Eu cheguei no de queijo e falei assim, nossa, cara, delícia. Eu vou me dar mais um pastel, quanto é? Você paga adiantado, porque aqui é o meio do pátio, né? Uma lanchonete de meio do pátio. Aí ele pegou e me deu o de queijo, delicioso. Falei a lanchonete, não sei o nome não. Sorvete, açaí, não tem nome. Olha que bonita a lanchonete. O senhorzinho está sentado ali, não vou filmar, porque fica chato. Aí está, me saciei, paguei R$8,00. Estamos aqui, Campina Grande, o pessoal conhece esse posto aqui. E um abraço para o dono do posto. O cara chegou num carro importado, caríssimo. A primeira força que ele fez foi descer e abraçar os motoristas. Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde que seja. Desceu do carro ali. Na verdade, era noite, perdão. Eu achei legal, falei assim, quem que você é pra esse? Um cantor, um cara magro, né? Falei, quem que é esse é? Um cantor da região, regional. O cara falou, não, é o dono do posto. Rapaz, ele loca, tudo assim. Tudo aqui é locado. Tem um pátio ali, é de terra, mas não é terra, é areia. Lá não suja nem o pé, essa aqui é areia. Esse aqui não suja, não. Então, o que eu quero dizer? Obrigado à recepção desse posto aqui, né? A gente tem uma sala aqui, a nossa empresa tem uma salinha ali. A gente pega só um despacho e vai embora carregar em Natal, qualquer lugar. Ali é só uma sala mesmo de apoio. Então, o que eu quero falar pra vocês? Façam bem, sem ver aqui, hein? Senhorzinho sentado ali, o senhor vai dar. Fala lá, lá naquela pilastra, olha lá. Não vou filmar ele pra não humilhar, pra ele não sentir humilhado. Não tem cara de mendigo, não, cara. Bem vestido, tal, pelo moço. Só me paga um café com isso. Um café com leite, um pão com manteiga? Eu falei, claro. Acabei de comer dois pastéis e ele olhando, degustando aquele pastel. Aí eu falei, você quer um salgado mais forte? Um pão igual meu, um pastel? Falei, não, moço. Basta um pãozinho com manteiga, um café com leite, pra ele pode sujar o encanto. Não é que o dono da lanchonete recusou, porque ele não pediu pra ninguém. Ele olhou no meu coração e sentiu que era bom, né? Aí eu falei pra ele assim, você não quer mais alguma coisa? Eu pago por si aí e tal. Eu tô gravando pro YouTube, eu mando um abraço lá pro YouTube. Aí, um abraço aí, ó. Aí, ó, um abraço aí, como é que você chama? É, Everton. É, Everton. E você? É, Everton. Aí, o pai, filho, o pai dando exemplo pro filho, passando instruções. Eu comentei o assunto pra ele lá, até que eu tô chorando aqui. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, ele é testemunho, tá vendo aí? Isso aí, é verdade mesmo. Isso que ele falou, se todo mundo fizesse um pouco do que ele tava falando aí agora, o Brasil mudava. Verdade. Lá no meu YouTube, lá, é Marco Pelas Estradas da Vida. Ou marca o vídeo carreteiro, que eu mesmo, chego mesmo. Você viu aí, não, né? Você tá sem internet. Chegar na sua casa, você vê lá. Ótimo. Se for mais fácil você gravar, marca o vídeo carreteiro, tá bom? É, Everton, um abraço, um abraço pra você. Que sirva pra você construir pra ser um cara homem, igual seu pai, igual a nós, todo o Brasil. Homem que eu falo, né? Homem, sexo, não. Homem que faça o bem pra todo mundo. Um abraço, você vai ver lá no YouTube, tá? Um abraço pra Campina Grande, né? Muito bonito. Daqui a pouco eu vou dar uma volta na cidade. Com Deus, tchau. Tá aí, a testemunha. Valeu, um abraço. Ô, o cara... O cara... O cara... O cara viu minha atitude. Você vê, vê, agradecer. Ele viu fazer no piloto. Faça o bem, pessoal. Daqui a gente não leva nada. Daqui a gente só deixa. Tá bom? Desculpa aí. Fiz, não mostrei pra ninguém. Ele tava lá. E veio agradecer. Obrigado, Campina Grande. Obrigado, Brasil. Eu amo o povo mundial, o povo brasileiro. Sou ninguém. Sou um grão de areia no oceano. Mas eu faço quem é para. Marco a estrada da vida. Faço vídeos da vida real, né? Se inscreve no meu canal. Só pra você ver. Eu não fiz pra mostrar pra ninguém. Fui reconhecido. Pela minha atitude. Obrigado. Tchau.